O infinito está sempre com você. Hoje eu vou te mostrar uma criatura que foi descoberta dentro das pirâmides egípcias e surpreendeu os cientistas. Para aquecer um pouco e entrar no clima certo, vamos começar com algumas descobertas inusitadas. Você pode encontrar todo tipo de artefato no Egito Antigo, algumas decorações misteriosas e até cidades enterradas. No entanto, isso não é tão surpreendente. É muito mais interessante encontrar uma múmia estranha que pode até ser um alienígena. No final do ano passado, o ufólogo Marcel Stephan conseguiu fazer isso e afirmou ter descoberto várias múmias com um formato de crânio anormal. Segundo ele, elas poderiam ser representantes de civilizações extraterrestres e é provável que os antigos egípcios tivessem contato com eles. Marcel relatou que as múmias tinham características faciais humanoides e se assemelhavam aos típicos alienígenas. No entanto, ele não divulgou fotos, ou ele ainda estava analisando material para publicar na internet ou foi um exagero da parte dele, que talvez tenha encontrado múmias normais. Mas pode ter alguma verdade por trás dessa história. É o que diz a descoberta que já foi divulgada na internet. Esse crânio de formato estranho, descoberto no Egito há vários anos. Era alongado, o que não é algo comum de se ver. No entanto, esse formato pode ser um padrão entre alienígenas. Possivelmente o ufólogo alemão se deparou com restos quase idênticos. Mas a verdade é que no caso desse crânio, alguns céticos afirmaram que tudo isso era bobagem e que os próprios egípcios praticavam o alongamento artificial do crânio. Isso era feito para se destacar na sociedade. Esse é um bom argumento, isso realmente acontecia. Ao mesmo tempo, há outras descobertas anormais que a gente não pode ignorar. Por exemplo, essa múmia estranha foi encontrada em uma das pirâmides de Gizé. No geral, os cientistas descobriram quatro dessas múmias. No entanto, apenas uma delas foi divulgada na internet. A ausência de umbigo, diferenças faciais notáveis e estrutura crâniana diferente. Será mesmo que essa múmia é de um ser humano? Ou talvez seja uma criatura extraterrestre? Além disso, as diferenças não são apenas visuais. Os cientistas fizeram uma análise de DNA e descobriram que as múmias não eram humanas. Elas também não se parecem com animais. A única opção que resta é que sejam aliens. Há uma teoria de que as pirâmides foram construídas exatamente por alienígenas. E todas essas múmias estranhas encontradas na pirâmide reforçam a ideia de que essa teoria é verdadeira. No entanto, foram descobertas muito mais coisas misteriosas nas pirâmides. Por exemplo, há alguns anos um robô explorou o compartimento interno da pirâmide de Keops. Ele descobriu uma parede com rosetas, cobrindo a sala secreta. Os cientistas calcularam que algum objeto ou até uma múmia poderiam estar dentro. E estavam certos. A câmera robótica registrou isso. Por motivos óbvios, a qualidade da imagem não é boa. Mas algumas pessoas dizem que o robô poderia ter filmado restos alienígenas. Há uma teoria de que ele tenha sido enterrado vivo ali dentro quando finalizou a parte interna da pirâmide. O mais curioso é que as informações detalhadas sobre a descoberta foram confiscadas pelo governo local. Essa é a explicação do porquê somente imagens tão ruins foram divulgadas ao público. Os teóricos têm certeza de uma coisa. O buraco é mais embaixo. É possível até que seja algo vivo. Dessa forma, no decorrer de uma das expedições, conseguiram essa foto. Dizem que não era um membro da expedição, mas um alienígena que, de alguma forma, sobrevive na pirâmide. O formato do corpo também indica que seja um alienígena. Essa aparência é mais relacionada a extraterrestres do que a algo desse mundo. E a outra descoberta na pirâmide de Keops. Não foi possível retirar de lá, mas o escaneamento mostrou os restos de alguma criatura. Alguns consideram que esse é outro alienígena, enquanto os cientistas acreditam que é um ser humano. Ao mesmo tempo, não era uma pessoa comum. Há uma teoria de que seja o esqueleto de um anão. No Egito Antigo, os anões eram venerados. Foi descoberto que, após a morte de um faraó, os anões faziam um rito especial destinado a protegê-lo contra espíritos malignos. Quanto a esse anão, ele pode ter sido enterrado na pirâmide como forma de demonstrar sua importância na sociedade. Embora a teoria faça muito sentido, não podemos descartar que seja um alienígena. Eles estão intimamente ligados ao Egito e às pirâmides. Falando em pirâmides, todo mundo sabe que existem três delas em Gizé, pelo menos as mais famosas. São a pirâmide de Miquerinos, a pirâmide de Kefren e a pirâmide de Keops. Ao lado delas, podemos ver as chamadas pirâmides secundárias de Miquerinos. Mas e se eu te disser que, na verdade, existem quatro pirâmides? Algumas fontes dizem que no passado havia pelo menos mais uma pirâmide. Pelo menos foi isso que o famoso explorador e capitão dinamarquês, Frederick Norden, disse. Em 1730, ele viajou para o Sudão, atravessando todo o Egito. Durante a viagem, Norden fez anotações e desenhos sobre a arquitetura egípcia. Vários desenhos que ele fez mostram que havia quatro pirâmides alinhadas. O interessante é que não há dúvidas de que essas são as pirâmides de Gizé. Frederick escreveu que elas estavam localizadas no sudeste e leste de Gizé. Segundo as palavras do capitão, a quarta pirâmide era diferente das outras. Era preta, feita a partir de uma pedra escura, dura como granito. A pirâmide era a mais alta de todas, mais de 150 metros. Para você ter uma ideia, a grande pirâmide de Keops, a maior das que restaram, tem 138 metros de altura. Norden escreveu que não havia sepulturas ou algo assim dentro da pirâmide negra. Mas no topo dela, era possível ver uma pedra amarela gigante em forma de cubo que possivelmente servia como pedestal. Os egiptólogos consideram essa teoria bem fraca e têm certeza de que nunca houve uma quarta pirâmide. Você pode perguntar, por que Norden desenhou a pirâmide e a pintou em detalhes? Não faz sentido. Três pirâmides já eram o suficiente para chocar os europeus. Além disso, o capitão era conhecido por sua honestidade e nunca foi pego mentindo ou inventando alguma história. Será que ele estava certo? Mas então, por que a quarta pirâmide desapareceu e não soprou nenhum vestígio dela? Isso ainda é um mistério. Para que servem as pirâmides? Muitos vão dizer prontamente, elas são túmulos para os faraós. Sim, a maioria das pirâmides foi construída com esse objetivo, mas as grandes pirâmides de Gizé, por exemplo, não são túmulos. Na melhor das hipóteses, elas foram túmulos temporários e depois o corpo dos faraós foi transferido para outro lugar. Outra teoria diz que as pirâmides poderiam ser um símbolo de status. Os faraós eram literalmente considerados deuses e sendo deuses tinham que fazer algo grandioso e por isso construíram as pirâmides. Existem várias teorias bizarras sobre a função das pirâmides e eu vou falar um pouco delas, mas por enquanto vamos falar sobre uma lenda que é bem interessante. De acordo com elas, as pirâmides eram celeiros. É isso que a Bíblia diz no capítulo 41 do livro de Gênesis. Em resumo, o faraó teve um sonho que deixou ele muito assustado. Ele pediu a José, filho de Jacó, para decifrar o sonho. Ele disse que o Egito teria uma colheita abundante de sete anos e depois uma fome devastadora de sete anos. O faraó pediu ajuda e José começou a trabalhar por todo o Egito por sete anos, juntando a colheita para o estoque. Segundo a história, ele conseguiu estocar comida o suficiente e assim salvou o Egito da fome. Os teóricos decidiram recriar essa lenda para encaixar em uma teoria do propósito das pirâmides. E chegaram à seguinte conclusão. Os egípcios construíram as pirâmides como enormes celeiros, não para servir como túmulos ou construções grandiosas dos faraós. Isso explica o fato de que não foi encontrado nenhum sarcófago nas três pirâmides de Gizé. No entanto, isso não explica por que era necessário construir todos aqueles corredores complicados, onde alguém pode facilmente se perder. E também as pirâmides não precisavam ser tão grandes para armazenar comida. Ainda tem mais uma teoria interessante, segundo a qual as pirâmides não tinham um objetivo concreto, nem para armazenamento de grãos, nem como túmulos. De acordo com essa teoria, as pirâmides são um grande enigma. Depois dele ser decifrado, a humanidade vai descobrir quando o mundo vai acabar. O autor dessa teoria é o antigo astrônomo Charles Piazzi Smith. Na década de 1860, ele viajou ao Egito e explorou as pirâmides. Ao voltar para o Reino Unido, ele escreveu um livro que dizia basicamente o seguinte. Estamos prestes a morrer pela água. Smith teve uma ideia bem diferente a respeito da criação das pirâmides e, em particular, da pirâmide de Keops. Segundo ele, essa pirâmide não foi construída pelos egípcios, mas por divindades. Conforme mostram alguns artefatos que precisam ser decifrados para entender o significado. Ele viu algum tipo de mensagem em tudo, literalmente em cada pedra na pirâmide, e acabou resolvendo esse quebra-cabeça. Ele escreveu que se alguém medir os corredores da pirâmide em polegadas, vai descobrir uma descrição completa sobre o futuro da Terra. Por exemplo, em uma das câmaras da pirâmide, com um corredor inclinado, foi retratado o nascimento de Jesus e, 33 polegadas depois, sua crucificação. Considerando que Jesus viveu até os 33 anos, a conclusão é que uma polegada representa um ano. O astrônomo também escreveu que o corredor termina em um ponto, entre 1881 e 1911 polegadas. Smith acreditava que isso representava os anos da grande tribulação, antes da volta de Jesus, e, consequentemente, o dia do apocalipse e do juízo final. Os cristãos ficaram apavorados e começaram a entrar em pânico porque o mundo iria acabar em 1881, mas como a gente sabe, isso não aconteceu. No geral, a teoria de Smith é bem questionável, até porque elas foram construídas muito antes de Jesus nascer. O astrônomo foi até ridicularizado na época. Um egiptólogo que se dava bem com ele disse a Smith que ele estava maluco e criticou sua teoria. Mas vamos supor que Smith milagrosamente conseguiu descobrir o verdadeiro propósito das pirâmides e simplesmente errou a data. Talvez ele tenha errado por algumas décimas de polegada e o apocalipse vai acontecer daqui a algumas décadas. Vamos esperar para ver o que acontece. Mesmo assim, eu acho que a teoria de Charles Smith é bem difícil de ser verdade. Até mesmo a teoria mais bizarra de todas faria mais sentido. Estou falando das pirâmides egípcias serem grandes usinas de energia antigas. Pelo menos os teóricos afirmam isso a respeito da pirâmide de Keops. Isso começa a fazer sentido analisando a composição da própria pirâmide. Os blocos de pedra externos são feitos de arenito, contendo muito quartzo. Quando comprimido, o quartzo gera piezoeletricidade. Essas cargas elétricas aparecem na superfície do quartzo quando uma força é aplicada ao material. A teoria das pirâmides elétricas diz que a massa da pirâmide de Keops aplica uma pressão uniforme sobre si mesma. É assim que uma corrente elétrica constante é gerada pela pirâmide. Além disso, no momento em que a pirâmide foi construída, ela foi revestida com placas de calcário puro, que não permitiam a passagem de corrente elétrica. Ou seja, era como se a pirâmide fosse coberta por uma camada isolante, e toda a eletricidade era gerada dentro dela. Os corredores e eixos de granito da pirâmide ajudavam a reter e redirecionar a carga energética. Em outras palavras, elas funcionavam como cabos. Mas para onde ia toda a eletricidade? Aqui as teorias são bem diferentes. Alguns dizem que a carga subia do chão e se concentrava no topo da pirâmide, de onde era liberada. A forma original da pirâmide fala por si só. Nas imagens feitas por cientistas, o topo é diferente do resto da pirâmide. Portanto, era lá que toda a carga era concentrada. Outra teoria diz exatamente o contrário, que a eletricidade descia pelo subsolo, depois era direcionada para outros sistemas e se espalhava pelo Egito. No entanto, a primeira teoria é a mais aceita atualmente. Além de tudo isso, a pirâmide está localizada perto de uma falha geológica, onde há uma atividade das placas tectônicas. Essa vibração poderia ter sido captada pela pirâmide, transformada em eletricidade e liberada através do topo. E algumas pessoas dizem que essa energia poderia ter sido enviada ao espaço em forma de sinais para comunicação com aliens. Afinal, segundo os fãs de teorias da conspiração, foram eles que construíram as pirâmides. Porém, existe uma teoria ainda mais bizarra sobre a construção das pirâmides. Segundo ela, as pirâmides não foram construídas por aliens, nem por escravos, por engenheiros profissionais e nem por deuses. Elas foram construídas por dinossauros. Já vou avisando que essa teoria é completamente bizarra e absurda, hein? Os teóricos acreditam que os dinossauros não foram extintos há 65 milhões de anos, mas que alguns deles, ou talvez todos, sobreviveram, se adaptaram às novas condições e milhões de anos depois foram para o Egito. Os egípcios domesticaram os dinossauros de forma muito inteligente e o utilizaram para construir as pirâmides. Os répteis gigantes eram incrivelmente fortes, por isso foi fácil para eles levantar e mover blocos de várias toneladas. Os teóricos acreditam que os dinossauros só ajudaram no trabalho pesado. Todos os corredores complexos, revestidos e encaixados por pequenos blocos foram construídos pelos próprios egípcios. Você deve estar pensando agora, como alguém poderia criar uma teoria tão maluca assim? Bem, os criadores dessa teoria se baseiam nos ossos de dinossauros que foram encontrados em 2014 em uma das pirâmides. Essa é literalmente a única evidência para a teoria deles. Os egiptólogos já explicaram isso. De acordo com anotações nas paredes das pirâmides, os ossos foram encontrados durante a construção delas. Os egípcios acharam eles tão interessantes que decidiram colocar dentro da pirâmide, como um tesouro. Olha, é uma teoria tão estranha que chega a ser engraçada. Agora vem outra teoria maluca, segundo a qual as pirâmides não foram construídas por dinossauros e nem alienígenas. É bem simples, foram construídas por egípcios da seguinte forma. Eles não tiveram que arrastar blocos de várias toneladas, simplesmente os levaram através do som. Isso fazia os blocos flutuarem no ar. Resumindo, foi através da levitação. Apesar dessa teoria parecer tão ridícula e absurda quanto aquela dos dinossauros, os cientistas provaram que ela pode ser verdadeira. Pelo menos em parte. Eles mostraram uma série de experimentos onde levantaram pequenos objetos com a ajuda de vibrações no ar. Quando se usa dispositivos sonoros especiais, ajustando na frequência certa, é possível fazer até objetos bem grandes levitarem. E considerando que os egípcios eram um povo inteligente, eles poderiam ter descoberto como mover pedras enormes dessa maneira. Algumas pessoas dizem que isso foi feito por sacerdotes que tocavam alguns instrumentos especiais. Ou então, os egípcios criaram geradores de som que poderiam fazer os blocos voarem. Na verdade, talvez os antigos egípcios tenham criado algo que nem podemos imaginar, e usado para construir as pirâmides em questão de semanas. Não subestime a capacidade deles. Alguns teóricos afirmam que os egípcios estavam muito à frente do seu tempo. Eles dizem que tinham até mesmo um sistema de vigilância por vídeo. As pessoas chegaram a essa conclusão depois que pesquisadores estudaram os olhos de uma antiga estátua egípcia de um escriba do Museu do Cairo. Eles ficaram impressionados com os detalhes e o nível de montagem das peças dessa estátua, e o quanto toda a construção era complexa. Os cientistas descobriram que os olhos da estátua são lentes de vidro polido, fixadas com uma cola feita de um material desconhecido. Atrás dos olhos tem buracos com mais duas lentes, coletoras e dispersoras. Por fim, atrás dessas lentes há uma placa misteriosa com pedaços de fio de cobre. Com base nisso, foi teorizado que os olhos da estátua tinham um sistema de vigilância por vídeo embutido. Os cientistas analisaram outras estátuas egípcias antigas e descobriram que algumas delas também têm o mesmo sistema óptico complexo nos olhos. Ou tudo isso é o resto dos sistemas de vídeo dos egípcios, ou é simplesmente uma demonstração de suas habilidades em fazer estátuas. Cabe a você decidir. O que Elon Musk disse sobre as pirâmides egípcias? Como Nikola Tesla estudou elas? O segredo daquelas construções lendárias foi resolvido no século passado? Continue ligado. Elon Musk O empresário americano é conhecido em todo o mundo por suas invenções estrondosas, assim como suas declarações não menos bombásticas. Curiosamente, algumas delas estavam relacionadas às famosas pirâmides egípcias e causaram bastante alvoroço na internet. Elon Musk escreveu uma vez. Claro que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Então começou. Surgiram muitos moradores da região querendo entrevistá-lo e fazer perguntas sobre esse assunto, para ouvir explicações e essas evidências ainda ocultas aos olhos do público. Isso não aconteceu, no entanto, pois o governo egípcio interveio na conversa e convidou Elon para visitá-los, de modo que pudessem provar o contrário. Não sei se isso aconteceu ou não. No entanto, seja como for, não consigo esquecer sua declaração. O que você acha? Pode um homem envolvido em voo espacial e também o mais rico do mundo não ter informações sobre um tema de seu interesse? E hoje vamos mergulhar na teoria que apoia tudo isso. Vamos começar respondendo a pergunta. Quem realmente construiu as pirâmides? Essa pergunta tem sido feita por historiadores há muitos séculos, mas eles ainda não conseguem obter uma resposta inequívoca. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizelle, por muitos anos, foi considerada a maior estrutura do mundo, embora tenha sido construída há vários milhares de anos. Virada quase exatamente para o norte, ela está desviada a apenas 3,6 graus e alinhada ainda mais precisamente do que o Observatório Real de Greenwich. Mas como as pessoas da antiguidade conseguiram fazer isso? É difícil ser uma coincidência, pois outras pirâmides não são menos surpreendentes. O primeiro a tentar resolver esse mistério foi Heródoto. Acho que você já ouviu falar desse antigo historiador e geógrafo grego. Ele propôs uma teoria de que o faraó Keops fez todo o povo egípcio trabalhar para ele, dividindo-os em duas partes. Uma se ocupava da entrega de blocos de pedra até a costa, e a outra os transportava de lá diretamente para a pirâmide. De forma permanente, cerca de 100 mil pessoas trabalhavam no canteiro de obras, substituindo-se a cada três meses. As pessoas trabalhavam por pelo menos 10 anos. Mas aqui surge a principal questão. Como essas pessoas poderiam levantar blocos tão pesados? É surreal. Segundo Heródoto, isso não é totalmente verdade. Ele acreditava que os egípcios levantavam os blocos usando alavancas de madeira semelhantes a persos. Ok, vamos supor que isso esteja claro. Mas como esses blocos sequer apareceram? Eles são tão lisos e claros. Dizem que é impossível colocar até mesmo um pedaço de papel no meio deles. Uma teoria diz que não foram necessárias ferramentas especiais para um encaixe tão preciso. Mas isso não é tudo. Por muito tempo as pessoas não conseguiam entender como exatamente esses blocos gigantescos, embora planos eram transportados. Em 2013, esse segredo foi revelado por um dos diários descobertos por um dos trabalhadores. Nessas anotações, as pessoas descreviam seu trabalho. Dizia-se que os blocos eram transportados na água em barcos até a base da pirâmide em construção por canais especiais. Um desses canais subterrâneos, por onde a água era fornecida à pirâmide, foi descoberto pelo renomado arqueólogo e egiptólogo americano Mark Lennard. Parece que temos a resposta, mas tudo terminou com a descoberta de um canal. Então essa teoria não recebeu reconhecimento universal. O trabalhador não revelou o principal segredo, como os blocos de granito calcário cortados foram empilhados na pirâmide. Pouco tempo depois, arqueólogos franceses e britânicos tentaram explicar esse milagre. Eles descobriram um dispositivo com o qual os antigos egípcios moviam e levantavam blocos de calcário enormes. Era uma rampa na pedreira. Foi usada há cerca de 4.500 anos atrás, justamente na época da construção da Grande Pirâmide de Gizé. Nela, os blocos eram movidos entre nós, puxados por cordas. Segundo cientistas, é a rampa que dá a resposta a outro enigma. Como os blocos pesados foram levantados até a pirâmide. No entanto, a teoria mais popular hoje é outra. Foi compartilhada por um arquiteto da França, Jean-Pierre Roudin, sugeriu que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída com a ajuda de duas rampas espirais separadas. Uma delas era uma rampa espiral externa, e a segunda rampa era paralela e interna. Nela, essas pedras eram esticadas até o fim, e depois colocadas em uma espiral externa. Em apoio a essa teoria, estudos modernos das pirâmides provaram que imagens em espiral são realmente traçadas em seu projeto. Um geoquímico francês, chamado Joseph Davidowitz, propôs a teoria de que os blocos foram preenchidos com concreto. Como ele mesmo disse, ele entendeu isso, pois notou algo estranho e atípico nos blocos. O calcário não correspondia ao calcário das pedreiras de onde supostamente foi extraído. Além disso, a microestrutura da pedra era surpreendentemente amorfa ou semelhante a vidro, com muitas pequenas bolhas de ar que não estavam presentes no calcário natural. Aqui, o homem traçou um paralelo, e ele concluiu, os blocos não foram extraídos e transportados para Gizé, mas foram moldados em formas de madeira. Segundo fontes oficiais, o geoquímico até conseguiu criar concreto de calcário, reconstituído usando apenas quatro ingredientes disponíveis para os antigos egípcios. Água, calcário triturado, calviva e natrão, uma substância que era usada na mumificação. Joseph enviou os blocos que recebeu para exame, e o resultado acabou sendo idêntico aos blocos do Egito. Por mais interessante que fosse a teoria do químico francês, ela ainda falhou, e não pôde explicar muitas novas nuances que surgiram no processo de estudo. Mas a teoria sobre aliens, ao que me parece, nunca perderá sua relevância. Aliás, o escritor Erich von Däniken foi um dos primeiros a dizer que alienígenas participaram da construção das pirâmides. As ideias expostas em seus livros são rejeitadas pela quase totalidade dos cientistas acadêmicos, mas ao mesmo tempo são extremamente populares. Ouça o próprio Erich. As pirâmides foram construídas por uma civilização extraterrestre, pelo menos devido à semelhança de seu projeto com alinhamentos astronômicos. Por exemplo, os lados da Grande Pirâmide de Gizé se alinham quase perfeitamente com os quatro pontos cardeais da bússola. Alguns teóricos acreditam que esse alinhamento foi intencional. No entanto, a maioria dos cientistas pensa que é apenas uma mera coincidência, e nisso não posso apoiá-los. E de fato, acreditar em um escritor ou arqueólogo não tão famoso não é a coisa mais nobre, mas ouvir um grande cientista conhecido em todo o mundo é outra história. Nikola Tesla também escreveu sua palavra sobre as pirâmides na história. Naquela época, pouco se sabia sobre eletricidade, e Tesla começou a pensar se algumas tecnologias avançadas estavam escondidas nas pirâmides. Ele teve a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo, e dedicou muito tempo e esforço tentando resolver esse mistério. Tesla tinha algumas teorias bastante peculiares sobre as pirâmides. Ele acreditava que elas poderiam armazenar eletricidade, que poderia então ser usada para alimentar vastas áreas. Supostamente, dentro das pirâmides existem câmaras secretas que controlam campos eletromagnéticos. Eles conseguem fazer isso por causa do material de que são feitas. Tesla até pensou que as pirâmides estavam de alguma forma conectadas à energia cósmica, que poderia ser usada para iluminação espiritual e cura. Parece muito futurista. Não é à toa que Tesla era considerado um visitante do futuro. Infelizmente, o cientista não alcançou o reconhecimento especial nesse assunto e abandonou o estudo das pirâmides. Mas pesquisadores modernos usaram dados já disponíveis e obtiveram um resultado surpreendente. Com a ajuda da física teórica, conduziram um estudo no qual descobriram que, se as ondas de rádio tivessem um comprimento específico, então a pirâmide poderia concentrar energia dentro de suas salas e direcioná-la na direção certa para as pessoas. Então, quer dizer que Tesla estava certo e as pirâmides são realmente centros de acumulação de eletricidade? Talvez sim, talvez não. Novamente, ninguém é capaz de dar uma resposta exata, porque todas essas são apenas teorias. Falando em teorias, já que tocamos no assunto de alienígenas, por que não discutir o possível envolvimento dos Atlantes na construção das pirâmides? Segundo a lenda, há cerca de 11 mil anos, o continente Atlântida era habitado por uma civilização desenvolvida. O filósofo grego antigo Platão, em suas obras Timeu e Critias, afirmava que Atlântida ficava além das colunas de Hércules. Essa ilha era enorme e o estado era poderoso o suficiente para atacar toda a Europa. Ninguém poderia derrotá-los, ninguém exceto um destino cruel e impiedoso. Um poderoso terremoto quase exterminou completamente a civilização da Terra. E como acreditam os historiadores, a partir desse momento começou a grande jornada Atlântica pelo planeta. Entre outras coisas, eles se estabeleceram no Egito, contaram aos moradores da região sobre seus conhecimentos e ensinaram a construir as pirâmides. Há uma razão pela qual estruturas semelhantes podem ser encontradas em todo o mundo e suas semelhanças na arquitetura podem ser explicadas pelo fato de que as culturas compartilham uma origem comum em Atlântida. Curiosamente, um homem real, o congressista americano do século XIX, Ignatius Donnelly, se atreveu a endossar essa teoria. Em 1882, ele escreveu o livro Atlântida, o mundo antidiluviano, no qual sugeriu que o evento catastrófico que encerrou a grande civilização não foi outro senão o grande dilúvio descrito na Bíblia. Na verdade, a ideia de que pessoas estiveram envolvidas na construção das pirâmides é ainda mais popular do que a teoria alienígena. Há muitas coincidências que a provam, e a teoria sobre a reflexão das estrelas é a próxima nessa longa lista. O Cinturão de Órion, consistindo de três estrelas brilhantes, é visível em quase todos os lugares da Terra. Foi amplamente utilizado por navegadores na navegação astronômica há centenas de anos. Em diferentes partes do planeta e em diferentes épocas, Órion foi chamado de formas diferentes, mas sua essência permaneceu inalterada. Alguém poderia pensar, bem, o que é tão incrível? É apenas uma constelação. Como ela se relaciona com as pirâmides? Como você vai ver, a relação é direta. As três principais pirâmides de Gizé não foram construídas por acaso, assim como o Triângulo das Bermudas e o centro de origem da civilização suméria. Elas estão localizadas no lendário paralelo de 33 graus de latitude norte. E, claro, elas estão relacionadas pela localização à orientação das três estrelas do Cinturão de Órion. O engenheiro do Egito, Robert Bolval, conecta a construção das pirâmides com a representação do Cinturão de Órion na Terra. E se for assim, então surge a pergunta. Como os antigos egípcios sabiam de tudo isso? Eles não poderiam ter um telescópio ou algo assim para estudar as estrelas tão claramente e em detalhes? Ou será que eles tinham algo e nós simplesmente não sabemos? Bolval acredita que as três principais pirâmides foram concebidas com um único projeto, um conglomerado que encarnava a ideologia dos antigos egípcios. Isso também é apoiado pelo fato de que nunca foram encontradas múmias nas pirâmides. Sim, havia sarcófagos e, em teoria, corpos deveriam estar neles, mas não estavam lá. Será que é mais uma inacreditável coincidência? Justamente quando começamos a trilhar o caminho certo que nos levará às respostas, de repente surge outro problema ou fato, desviando-nos do caminho. Então, dessa vez, vou falar sobre as pirâmides na Lua como prova da origem alienígena desses edifícios. Antes disso, a superfície lunar era observada com dispositivos ópticos. Claro, eles não podiam dar uma imagem completa desses ou daqueles objetos, o que levantava muitas questões e suposições devido à sua forma exótica. Mas, felizmente, a tecnologia está se desenvolvendo rapidamente, e hoje já podemos olhar a superfície da Lua com a ajuda de telescópios poderosos ou satélites. Diante das informações sobre como a Lua aparece em determinado momento, mais e mais imagens aparecem, e algumas delas são no mínimo alarmantes. Afinal, na Lua, as pessoas encontram construções incompreensíveis que se assemelham às pirâmides que conhecemos. Para qualquer pessoa razoável, tais fotos não causariam perguntas. Afinal, tudo é bastante trivial. O efeito das pirâmides é alcançado pela iluminação, quando os raios de luz caem em um ângulo alto em relação à superfície. Mas será mesmo assim? Ou as pessoas estão apenas procurando uma maneira de se tranquilizar diante de pirâmides em nosso satélite? Incidente de Roswell O que isso tem a ver? Se você não sabia, o Incidente de Roswell é um evento que aconteceu em julho de 1947 na cidade de Roswell, Novo México. Lá caiu um objeto voador desconhecido. Inicialmente, os militares alegaram que era um disco voador, mas logo abandonaram essa versão, alegando que era apenas um pedaço de destroços de um balão meteorológico. No entanto, muitas testemunhas afirmaram que viram os restos de uma máquina voadora peculiar e até mesmo os corpos de seres alienígenas. Bem, após esse incidente, as pessoas encontraram símbolos estranhos gravados em madeiras no local da queda. As pessoas começaram a pensar seriamente que esses escritos hieroglíficos estavam escritos no corpo do OVNI. Parece que não há nada interessante ali, mas vamos nos aprofundar um pouco mais na pesquisa das pirâmides. Assim, podemos descobrir que algo exótico foi encontrado nelas também. Por exemplo, em 1943, na entrada da Grande Pirâmide de Gizé, quatro marcas misteriosas foram encontradas. Até hoje, a finalidade e o significado dessas inscrições permanecem um mistério. Mas o mais incrível é que elas eram incrivelmente semelhantes ao que foi encontrado no local da queda do OVNI, em Roswell. A descoberta nas pirâmides foi feita pelo egiptólogo André Pochan, e ele, de fato, conectou a descoberta a aliens. Isso quer dizer que os moradores da região do Antigo Egito já tiveram contato com aliens? Ou talvez não existam aliens e os moradores da região do Egito simplesmente se mudaram para algum outro planeta? Infelizmente, é improvável que a humanidade algum dia conheça as respostas para tudo isso. Mas não fique chateado. Talvez eu tenha me precipitado em tirar conclusões. Que tal a gente pensar se as pessoas já descobriram o segredo do Antigo Egito, mas simplesmente não querem compartilhá-lo com o público? Em 1887, nasceu Edward Lidskowning, um homem que se dedicava a fazer esculturas em nível amador já em tenra idade. No início, seu hobby não interessava a ninguém. Mas assim que ele mostrou às pessoas uma de suas criações apenas uma vez, o rapaz foi imediatamente cercado por repórteres. Todos queriam saber como ele fez isso. Lidskowning trabalhava sozinho e preferia manter seus processos de construção em segredo. Seus métodos eram peculiares. Ele usava pedras pesadas e criava enormes estátuas monolíticas que movia com as ferramentas e mecanismos mais simples. Dê só uma olhada em suas criações. Você acreditaria que tudo isso foi construído por um homem comum sozinho? Eu acho difícil de acreditar, mas foi o caso. O homem disse que havia descoberto o segredo que os egípcios usavam durante a construção das pirâmides. Mas Edward não compartilhou, como eu disse. Ele levou o segredo para o túmulo, deixando apenas seu jardim para as pessoas olharem e se perguntarem como Lidskowning havia feito isso. Embora haja muitas descobertas intrigantes no próprio Egito. Vamos começar com uma descoberta muito interessante no Egito. É uma tumba desconhecida encontrada recentemente que tem cerca de 3.500 anos de idade. Por isso as pessoas estão super interessadas nela. Ela pode pertencer à 18ª dinastia. A mesma de faraós como Tutankhamon e Akhenaton. Quem foi enterrado no Vale dos Reis? Claro que uma pessoa importante. Provavelmente é uma princesa ou a esposa de um faraó e parente do rei Tut. Essa é a versão sugerida por um dos historiadores que participou das escavações. Pelo que se sabe, o rei Tut era casado. Suas filhas já foram encontradas em sua tumba, mas a esposa não estava lá. No entanto, as chances de descobrir a verdade são bem menores do que o normal. A verdade é que a tumba está em péssimo estado por causa de uma série de inundações e outros desastres naturais que aconteceram durante os longos anos no subsolo. Estranho ou misterioso? A comunidade de Saqqara é um dos lugares mais procurados pelos arqueólogos, porque é lá que as pessoas encontram coisas interessantes. Em setembro de 2020, cientistas que pensavam que já tinham descoberto tudo encontraram 13 sarcófagos com múmias. No início de outubro do mesmo ano, esse número subiu para 59 e agora já passa de várias centenas. Além disso, os cientistas também encontraram várias estatuetas. A divindade Ptassocar estava representada em 40 estatuetas. Acreditava-se que as estátuas que o representavam tinham poderes mágicos e ajudariam no seu futuro renascimento. Em outras 20 estatuetas, encontraram uma imagem de Horus, o deus egípcio do céu, que é um homem com cabeça de falcão. Mas entre as estátuas encontradas, também havia aquelas que não podiam ser explicadas tão facilmente. O nome Phnomos estava escrito, mas não deu aos arqueólogos nenhuma pista. Até agora, os cientistas ainda estão tentando entender quem era essa pessoa desconhecida nos tempos do Egito Antigo. Alguns pensam que era um dos filhos do faraó. Outros têm certeza de que esse homem não existia. Se você tem uma teoria, não deixe de compartilhar nos comentários. Túmulo Antigo No ano passado, perto da cidade de Aswan, cientistas encontraram um túmulo familiar esculpido em rocha. Eles deram de cara com 20 múmias bem preservadas do período greco-romano. O local já tinha sido saqueado há muito tempo, mas para nós, gente moderna, ainda tinha muito valor. Foram encontrados vários colares antigos, figuras de cobre e uma mesa de sacrifício usada para rituais. Também encontraram vasos, uma maca feita de palmeira e até papelão. O túmulo também tinha a múmia de uma criança. Por que ela foi colocada em um lugar tão incomum? E de quem era essa criança? Isso ainda é um mistério. Retratos de múmias No mesmo ano, 2022, arqueólogos descobriram pela primeira vez em 115 anos retratos de múmias feitas com tinta de cera. Dois retratos completos e dois incompletos foram encontrados no local de um monumento antigo, um cemitério na cidade de Filadélfia, no Egito. Os retratos foram pintados em mortalhas de limpo. Não é difícil imaginar que essas pessoas que foram enterradas lá pertenciam às classes mais altas. É que esses retratos eram muito caros e nem todo mundo podia pagar por eles. Os autores do estudo acreditam que eles foram pintados por artistas de Alexandria, uma cidade egípcia na costa do Mediterrâneo. Eles também encontraram estátuas da deusa do amor, além de papiros e escrituras gregas. Um túmulo voltado para o sol Essa descoberta encontrada no Egito remonta a 1830 antes de Cristo. Estou falando de um túmulo achado na necrópole dos nobres e sacerdotes daquela época. No entanto, o ponto aqui não é a antiguidade da descoberta, nem que o túmulo pertencia a uma pessoa de alto escalão, mas sim que estava voltada ao nascer do sol no solstício de inverno. Foi projetado de tal forma que os raios do sol alcançariam a estátua do governador. Sabemos que entre os egípcios, o sol e seus ciclos sempre foram associados com o Renascimento. O solstício de inverno simbolizava a vitória da luz sobre as trevas. E o solstício de verão geralmente coincidia com as cheias do Nilo. Ambas as datas eram de grande importância para a cultura do Egito. Com base nessa descoberta, podemos ver que as pessoas daquela época já sabiam calcular a posição do sol e a direção dos raios solares. O antigo arquiteto usou ferramentas simples, como um poste de cerca de um metro e um quadrado. Assim, ele calculou a posição do túmulo da capela e da estátua, mesmo que não fosse com exatidão. Isso permitiu ao arquiteto determinar o volume do túmulo para que não interferisse com os outros túmulos. A propósito, eu falei da cheia do Nilo. Quer que eu te conte algo interessante sobre esse rio? Existe uma teoria de que os antigos egípcios sabiam como regular o fluxo do Nilo para facilitar a construção. Eles desviavam um pouco da água através do canal Bar Yussef e diminuíam o nível da água. Se precisassem do resultado oposto, usavam barragens que rapidamente elevavam o nível do Nilo. Essa não é uma simples teoria, mas um fato praticamente comprovado. Perto da necrópole real, arqueólogos encontraram várias barragens pelas quais os materiais de construção eram trazidos quase até as pirâmides. Os cientistas observam que os materiais auxiliares eram entregues por água. Os blocos básicos para as pirâmides eram cortados diretamente no planalto. De modo geral, o rio Nilo desempenhava um papel incrível na vida dos antigos egípcios. Era uma referência e uma indicação do que eles precisavam fazer. Por exemplo, durante o reinado do faraó Djoser, uma terrível fome rompeu por causa da seca. Provavelmente foi por isso que os moradores de lá decidiram construir uma pirâmide para sacrifícios ao ancestral dos deuses. Os antigos egípcios tinham uma crença forte em vários deuses. E também adoravam os seus próprios faraós. Um deles, muito conhecido, era Tutankhamon, mais conhecido como Rei Tut. Parece que o interesse nele já acabou, né? Eles já descobriram tudo, escavaram tudo. Mas ainda tem mais. Você sabia que o famoso egípcio morreu aos 19 anos? Muitos filmes foram feitos sobre o assunto, tentando investigar a verdadeira causa de sua morte. Até citaram os raios-x dele, tirados em 1968 como exemplo. Também colocaram os resultados de uma tomografia computadorizada. Tudo isso fez a gente acreditar que ele tinha costelas machucadas e uma perna quebrada. Parece que ele tinha se envolvido em algum acidente com uma carruagem. Mas antes de continuar, preciso falar para acreditarmos com cuidado. Outro grupo de pesquisadores afirmou que o faraó não morreu por causa de uma colisão com uma carruagem, mas porque caiu dela. Ou ainda que foi atacado por um hipopótamo. Tem também uma versão mais simples. A múmia do faraó pode ter sido danificada por ladrões e arqueólogos durante a Segunda Guerra Mundial, que foram descuidados com o corpo do rei Tut. Mas na minha opinião, a teoria mais interessante é que a queda do rei Tut da carruagem era quase impossível, pois ele tinha um pé torto e mal conseguia ficar de pé. Para confirmar isso, existe um fato. Havia 130 bengalas em seu túmulo, que ele obviamente usou ao longo de sua vida. O faraó provavelmente morreu por causa do incesto. A análise do DNA mostrou que seus pais eram irmãos e irmã, então seu corpo já debilitado simplesmente não aguentou alguma doença. A malária, por exemplo. Movendo blocos com som Acho que você já viu em filmes como muitas vezes os personagens movem objetos pesados com a ajuda da mente. A primeira vista pode parecer impossível, mas na verdade não é. Teoricamente é possível mover blocos, se não com a ajuda do poder do pensamento, com a ajuda do som. E isso era possível há muito tempo. No Antigo Egito, cientistas modernos fizeram muitos experimentos e descobriram que a acústica pode realmente ajudar na levitação. No começo, os cientistas levantaram bolinhas muito pequenas e com o tempo aumentaram o diâmetro delas. Embora possa parecer desnecessário tantos experimentos, os cientistas garantem que eles são úteis, porque muitos métodos de levitação foram testados. Uma equipe envolvida nesses experimentos bateu o recorde do tamanho de um objeto levantado, usando três transdutores de som paralelos que geravam ondas de diferentes frequências. Quando as ondas se juntaram, criaram um único fluxo de vibração que mantinha o objeto no ar. O grupo de Bristol usou uma única fonte de som e um refletor, que permitia que a bola voltasse suavemente ao lugar. Você tem que admitir que criar um método de levitação e dar o crédito ao Antigo Egito é uma ideia duvidosa. Você acha que isso pode ser verdade? Ou você acha que nada disso poderia ter acontecido no Antigo Egito? Caçadores de Falcões Em janeiro de 2019, pesquisadores encontraram um misterioso complexo, ou melhor, um templo egípcio adaptado ao sistema de crenças, data do terceiro século antes de Cristo. Foi a partir desse período que o povo que existia ali se estabeleceu nesse território e começou a fazer suas coisas. Os Blemins eram uma tribo nômade núbia. Nesse templo egípcio, os cientistas encontraram seus arpões, estátuas em forma de cubo e uma estela com instruções relacionadas à religião. A descoberta mais notável foram 15 falcões dentro do templo, a maioria deles sem cabeça. Os cientistas já haviam encontrado aves enterradas nessa área, mas esse foi o primeiro caso em que estava relacionado diretamente ao templo, onde muitos pássaros foram enterrados de uma vez. Além disso, os cientistas encontraram uma inscrição na estela que se traduzia assim. É impróprio ferver uma cabeça aqui. Provavelmente por religiosidade, as pessoas enterravam, mumificavam e faziam imagens dos falcões. Um jardim para os mortos. Durante muitos estudos, historiadores se depararam várias vezes com estranhos afrescos em que jardins estavam pintados. As pessoas só os viam em imagens e então, depois de muitos anos de busca, finalmente encontraram um exemplo real. Estou falando sobre um dos famosos jardins funerários egípcios. Segundo os historiadores, tem cerca de 4 mil anos. É um pedaço de terra medindo 3 por 2 metros, que fica numa área aberta e elevada na entrada do túmulo de pedra. O jardim é dividido em setores retangulares de cerca de 30 centímetros quadrados cada um. Dentro dos setores, os arqueólogos encontraram várias sementes e restos de raízes de plantas. Os antigos egípcios acreditavam que a morte era um passo inevitável e extremamente importante na vida de todos. Deveria ser honroso e seguindo exatamente os rituais. Todas as coisas colocadas no túmulo acompanham o falecido nesse caminho e no outro mundo. Não eram objetos aleatórios. Todos carregam um importante significado sagrado. Justamente nesse jardim, havia os objetos para um ritual que incluía oferendas. Objetos para facilitar a jornada da pessoa falecida. Mas não é só o Egito que pode nos surpreender. O esqueleto de um gigante. Essa curiosa história começa na Tailândia. Foi lá que um grupo de arqueólogos se deparou com um esqueleto incrivelmente grande de um antigo gigante. A notícia logo se espalhou, mas nem todos acreditaram. Se levarmos a fonte primária a sério, em novembro de 2017, um tal de Douglas Anderson e sua equipe desenterraram o esqueleto de um homem de 5 metros de comprimento lutando contra uma serpente. A história escrita pelos arqueólogos estava acompanhada de fotos e um vídeo que pareciam bem convincentes, quase nos fazendo acreditar que pessoas tão altas existiram. Mas tudo isso só parece plausível à primeira vista. Se você procurar na internet informações sobre o professor Douglas Anderson, descobrirá que ele não se envolve em escavações há mais de 30 anos. O que você acha que aconteceu? O esqueleto foi uma farsa? O sudário de Turim é um pedaço de tecido de linho bem grande, com mais de 4 metros de comprimento, onde se pode ver o rosto de Jesus Cristo. A história de um dos artefatos mais misteriosos do mundo é tão misteriosa quanto o objeto em si. Tudo começou no final do século IV, ou até antes. Havia uma carta na qual os moradores da época escreveram que alguém supostamente estava adorando um tecido estranho e grande com a imagem do Salvador. Não demorou muito para o tecido ser levado da Palestina para a cidade de Edessa, que estava sob o domínio romano na época. Quando o rei deles morreu, os pagãos tomaram o poder na cidade e destruíram a comunidade cristã. Dizem que o tecido de linho foi escondido, sendo emparetado nas muralhas da cidade. No século X, o imperador que sitiou Edessa comprou de volta o tecido e levou para Constantinopla. O lendário artefato desapareceu por mais de 100 anos, até que em 1353, o poeta francês, diplomata, profundamente religioso e muito rico cavaleiro Geoffrey de Charney, anunciou que possuía o Sudário. Não está claro como poderia estar lá, mas durante os próximos 200 anos ele foi comprado de volta e levado para um novo lugar, Turim, na Itália. Nesse lugar, uma casa especial foi construída para o artefato, e lá ele está guardado até hoje. Claro, por causa do número inimaginável de mudanças do Sudário, começa a parecer que o Sudário original se perdeu há muito tempo. No entanto, muitos testes confirmam a autenticidade da relíquia. Em dezembro de 2021, na Suíça, arqueólogos encontraram a mais jovem arena de gladiadores romana do final da Antiguidade Conhecida. Sem esperar, os cientistas encontraram um pedaço de uma parede oval com dois grandes portões e limiares feitos de gigantes blocos de arenito. Há vestígios de gêncio e elementos de madeira no interior da parede. Os arqueólogos também descobriram fragmentos de um pedestal de madeira onde provavelmente ficavam os assentos da tribuna do povo e de outros oficiais romanos. No começo, os arqueólogos acharam que tinham encontrado uma grande pedreira romana, mas logo ficou claro que era um anfiteatro romano. Além disso, essas ruínas podem ser uma das últimas arenas de gladiadores construídas no final do Império Romano. E isso não é apenas uma suposição. Por exemplo, no território da antiga Arena Romana, foi possível encontrar uma moeda cunhada no período de 337 a 341 d.C. A forma dos blocos de pedra e a composição do repoco típicos desse período também indicam que pertence ao final da Antiguidade. Outro artefato de incrível valor para os arqueólogos são as Pedras de Govan. Certa vez, elas serviram como uma espécie de sarcófago para personalidades especiais das culturas norueguesas e britânicas. As pessoas modernas só conseguiram tirá-las do chão no século XIX. Foram encontradas 46 dessas pedras e 31 sobreviveram até hoje. Cada um desses sarcófagos é decorado com um desenho único de animais e pesa mais de meia tonelada. Como eu disse, a opinião mais popular sobre elas é que as Pedras de Govan eram usadas para guardar corpos. Mas se esse fosse o caso, onde estão esses corpos? Talvez seja um objeto mágico que teleportou os restos mortais. Ou talvez não seja o que as pessoas pensam. O que você acha? Não faz muito tempo, um grupo de arqueólogos da Turquia estava trabalhando na antiga cidade de Asinói e encontrou uma estátua masculina de 210 centímetros de altura, além de cabeças esculpidas dos deuses da mitologia grega Eros, Dionísio e Hércules. Os especialistas rapidamente atribuíram os objetos a uma época específica. Descobriu-se que tinha cerca de 2 mil anos. Além disso, os arqueólogos pensaram que as últimas descobertas tinham algo a ver com outra escavação que fizeram 2 anos antes. Durante ela, encontraram o torso esculpido de Hércules. Pode parecer que o quebra-cabeça foi montado, mas não foi bem assim. A cabeça não se encaixava no corpo, o que significa que os cientistas agora têm fragmentos de duas estátuas do herói com partes que ainda esperam encontrar. Mas isso não é tudo que chamou a atenção dos cientistas. Outra descoberta importante foi uma escultura masculina quase completa de mais de 2 metros de comprimento. A única coisa que falta no monumento é a metade do pedestal e o pé. Como as pessoas antigas criavam estátuas tão altas e belas? Enquanto isso, no Japão, arqueólogos se depararam com uma espada de 2,3 metros. Segundo os pesquisadores, o achado foi descoberto durante escavações no monte funerário de Tomio Maruyama, que remonta ao quarto século depois de Cristo. O monte, com um diâmetro de 86 metros e uma altura de 10 metros, pertence ao período Kofun, ou seja, uma das primeiras épocas da história do Japão. Escavações anteriores revelaram muitas ferramentas agrárias, utensílios domésticos, utensílios cilíndricos de cobre e bronze e vários espelhos decorados com imagens de deuses e animais. Durante as novas escavações, os arqueólogos descobriram uma espada Tolkien gigante, um tipo de espada de bronze característico do antigo Japão, com uma empunhadura em forma de haste e uma lâmina larga. Apesar do princípio de fabricação em comum, a principal característica da arma, como você já deve ter adivinhado, era o seu tamanho. É difícil imaginar para quem essa espada poderia ter sido feita, porque teria que ser um gigante para manuseá-la. Em base nisso, os especialistas sugerem que a espada não foi criada para fins naturais, mas para rituais para afastar as forças do mal. Isso é evidenciado pelo material do qual a espada foi feita. Bem como sua forma. A arma não é de ferro, mas de bronze. A lâmina é ligeiramente curvada, o que lembra uma serpente. A mesma criatura que os nativos daquela época adoravam. VASO COM MOEDAS Outra descoberta do Japão que surpreendeu a todos. Foi um enorme vaso de cerâmica com mais de um metro de diâmetro. Esse objeto misterioso estava cheio até o topo com moedas antigas. Dizem ser o maior achado de moedas medievais na história do país. Se é que podemos chamar assim. Esse reservatório contém moedas com mais de seis séculos de idade. De quem seria esse tesouro? Por que foi escondido debaixo da terra e por que tanto dinheiro foi guardado? Ninguém pode dar uma resposta para essas perguntas. Depois de determinar a data aproximada do tesouro, os cientistas levantaram uma tese. É possível que na época em que o dinheiro foi escondido, o país estivesse dividido e governado pelo imperador. Ele, por sua vez, concedia as terras conquistadas aos shoguns, ditadores militares. E um dos guerreiros ricos que vivia lá decidiu esconder o tesouro por medo de ser roubado. Depois, algo aconteceu com o guerreiro e seu dinheiro ficou lá enterrado. A torre dos crânios. A próxima descoberta veio do México. Trata-se de uma estrutura cilíndrica com centenas de crânios encontradas na área do Templo Maior. Um dos principais templos da capital asteca, Tenochtitlán. Segundo pesquisadores, a torre pode ter sido o depósito para crânios de prisioneiros sacrificados. Se esse for o caso, a estrutura completa continha pelo menos 60 mil cabeças de inimigos. E isso é realmente impressionante. Segundo uma das principais teses, o templo que abrigava muitos crânios lutava contra a escuridão e dava luz para as pessoas. Pelo menos isso é o que os moradores de lá acreditavam. Para manter seu poder, eles precisavam alimentar o templo com os crânios de seus inimigos. Então foi assim que o local ficou cheio de crânios. Mas é provável que as coisas fossem diferentes, afinal os arqueólogos também encontraram restos de mulheres. Talvez os moradores de lá tivessem rituais especiais que a gente nem imagina. O que você acha que poderia ser essa torre de crânios? Agora eu vou te mostrar uma estrutura antiga bem curiosa que os arqueólogos encontraram recentemente. Eles apelidaram de Pipas do Deserto, por causa do formato das paredes de pedra que leva a parte principal, a cabeça. Essas estruturas eram muros baixos, tinham um arranjo bem detalhado e podiam ter mais de 100 metros de largura e 4 quilômetros de comprimento. Os especialistas acreditam que além de serem usadas para a caça de animais, as estruturas poderiam ter outras funções. Por exemplo, poderiam ser usadas para domesticar animais. Em alguns casos, as paredes eram uma espécie de curral. E agora vamos ver algumas fotos antigas que ninguém consegue explicar. Você já tirou uma ou mais fotos? Olhou para elas, achou que estava tudo bem e depois ao olhar de novo percebeu uma discrepância? Algum detalhe que incomodava? Pois bem, algo semelhante aconteceu com fotos tiradas há 100 anos. Em 2015, o Museu Regional de História Local de Krasnoyarsk, na Rússia, recebeu um pedido de fotos dos pontos turísticos da cidade, tiradas durante o reinado do Imperador Nicolau II da Rússia. Durante a busca, os funcionários do museu ficaram impressionados com um fato estranho. Em muitas fotos, encontraram a mesma garota. Ela tinha um rosto triste em todas as fotos. Ela também usava as mesmas roupas. Como as fotos eram completamente diferentes, tiradas de ângulos e distâncias diferentes, podemos concluir que o autor das fotos não fotografou a garota. Ela apareceu nas fotos por iniciativa própria. E em todas as fotos, ela tem de 8 a 10 anos. Ela está sempre usando um chapéu e segurando um guarda-chuva. A garota veste um belo vestido branco e casaco. Ela tem uma longa trança preta com uma fita que sempre está jogada sobre o seu ombro. A única coisa que as pessoas notaram é que ela tem botas diferentes em fotos diferentes. Mas o que é sempre igual é a sua expressão carrancuda. É um olhar que dá arrepios. Historiadores locais compararam as fotos com a aparência dos prédios e diferentes lugares há 100 anos. E sugeriram que as fotos foram tiradas provavelmente de 1906 a 1908. Curiosamente, a garota não mudou nada durante esse tempo, como se ela não estivesse viva. As pessoas começaram imediatamente a estudar as imagens. Ou melhor, a determinar seu autor. Mas não foi possível fazer isso. As imagens também foram verificadas muitas vezes. Algumas pessoas tinham certeza de que tudo era uma montagem e ficção feita com um propósito, atrair turistas. No entanto, mais tarde descobriu-se que não havia edição nas imagens. As pessoas concordaram que essa é uma garota fantasma verdadeira, que está morta e não consegue encontrar um lugar de descanso. Ou ela é um fantasma da cidade, sempre observando seus moradores. E aqui está outra foto estranha que ninguém consegue explicar. Ela mostra três crianças se divertindo na companhia dos pais. Os adultos queriam tirar uma foto de recordação, mas nunca imaginaram que junto com isso, sairia junto na foto alguém incrivelmente assustador. A assustadora silhueta do famoso Freddy Krueger apareceu atrás das crianças. Claro, a primeira coisa que vem à mente é que tudo é uma farsa. Mas os mais experientes especialistas em edição provaram o contrário. Nenhum dos profissionais conseguiu encontrar um único traço de edição. Então, o assassino da rua Elmer é real? Smartphones. Alguém que estude fotos antigas ou pinturas antigas vai se sentir de alguma forma desconfortável. Não é só pelo fato de que a vida era muito diferente da nossa vida moderna, mas também pela percepção de que podemos estar vivendo uma ilusão. Ou sendo totalmente controlados por alguém. Por que eu tenho pensamentos tão ruins? Por causa de fotos comuns que foram pintadas no século XIX ou início do século XX. Naquela época, ninguém tinha ideia sobre smartphones. Na verdade, as pessoas nem sabiam o que era um celular comum. No entanto, uma das imagens mostra claramente um casal parado na margem do rio e entregando um ao outro um retângulo escuro com cantos arredondados. Lembrando um modelo inicial de iPhone. Teóricos da conspiração de todo mundo lembraram imediatamente das teorias sobre viagem no tempo. E sabe, por algum motivo, acredita um pouco nisso. Aqui está outra imagem, pintada um pouco mais tarde. Ela mostra nativos americanos e um deles está segurando um objeto que parece muito mais com um iPhone. O nativo americano parece estar segurando um smartphone da mesma maneira que fazemos quando estamos navegando nas redes sociais ou jogando videogames. E se você acha que a ideia do smartphone soa estranha e que poderia ter sido qualquer outra coisa, considere por um momento que seja verdade. Afinal, no final das contas, o mundo pode nos surpreender muito mais do que imaginamos. Vamos continuar o tema dos viajantes do tempo e dar uma olhada nesse jovem interessante. A foto foi tirada em 1941 e todas as pessoas nela parecem mais ou menos iguais. Todas, exceto uma. O cara apelidado de hipster viajante do tempo se destaca na multidão. Ele usa óculos que são moda hoje em dia, uma camiseta de marca e uma jaqueta com zíper. Com isso, ele está segurando uma câmera portátil, como se tivesse chegado do futuro para tirar fotos importantes dos anos passados. A foto foi divulgada pela primeira vez em 2004, quando apareceu em uma exposição de museu. Como você imagina, ninguém jamais exporia um absurdo completo lá, o que significa que a imagem foi verificada por especialistas habilidosos. Então, quer dizer que parece que esse homem realmente voltou a 1941 para testemunhar a inauguração da ponte South Fork? É bem possível que sim. Mas algumas pessoas acreditam de outra maneira. Há aqueles que acreditam que, embora sua aparência seja diferente das pessoas naquela época, ele ainda é contemporâneo e se encaixa no contexto de uma era passada. Tome, por exemplo, óculos da moda com protetores laterais. Esse modelo existia naquela época, embora fosse considerado raro. Quanto à câmera, câmeras portáteis eram produzidas desde a década de 30. Descobriram que a empresa Kodak as produziu em 1941 e eram do mesmo tamanho que a da foto. O que você acha? Esse era realmente um viajante do tempo ou é apenas um cidadão da época que se destaca da multidão? Uma imagem do futuro Quem diria que as batalhas das redes sociais poderiam ser provocadas por uma pintura de 400 anos? Um artista holandês pintou essa maravilha chamado Retrato de um Menino. Alguns críticos afirmam que retrata o filho de 8 anos do artista, enquanto outros o veem como o filho de um comerciante de vinho. Mas não é ele quem atraiu a atenção. São seus sapatos. Os mais atentos do canal já notaram uma semelhança óbvia com a marca dos nossos dias. Estou falando da Nike? É claro. No par de sapatos, as pessoas viram semelhança com um tênis Nike preto, com o logotipo bem conhecido da marca. E tudo bem, mas a imagem foi pintada em 1652 e a empresa de calçados esportivos não foi fundada uns 312 anos depois, em 1964. Mas como algo do nosso tempo poderia estar no passado? Talvez as máquinas do tempo existam, afinal? Claro, ninguém nos dará uma resposta exata. Então só podemos especular e ter essa ou aquela opinião ou ir para o debate. Pessoalmente, me parece que se um portal do tempo realmente existe, as pessoas provavelmente não transportariam sapatos por lá. Então estou inclinado a acreditar que isso é apenas uma coincidência. Você acha que foram usados filtros na foto que você está olhando agora? Eu acredito que até o editor mais inexperiente ou uma pessoa que nunca trabalhou com efeitos em sua vida diria que sim. Mas o interessante sobre essa foto é que realmente não existe nenhum efeito. Especialistas estudaram o negativo da foto e fizeram uma declaração surpreendente. Segundo eles, a foto retrata entidades de energia negativamente carregadas. Em outras palavras, demônios. A conclusão dos especialistas foi unânime. O homem na foto está possuído por criaturas horríveis. A história da foto, aliás, é bem simples e compreensível. Um homem foi tirar uma foto para um documento, mas após a impressão, ele e o fotógrafo viram isso. Eu concordo, é inacreditável. Mas o fato de os especialistas terem confirmado a autenticidade da foto é realmente assustador. Na verdade, a história de fotos estranhas está longe de ser um tema pouco abordado, especialmente nos dias de hoje, quando o mundo da tecnologia está cheio de oportunidades para distinguir uma foto real de uma falsa. Há muitas fotos estranhas por aí, mas algumas delas se destacam nesse superaglomerado de informações. E aqui está uma delas. Essa foto foi tirada em 1997. Naquele dia, uma mulher americana chamada Denise Russell foi visitar sua avó de 94 anos, que estava em uma casa de repouso há apenas uma semana. Elas passaram bons momentos juntas, tiraram muitas fotos e planejaram se encontrar de novo. Mas infelizmente, a avó não viveu muito e na época do próximo encontro, ela já havia falecido. Por causa do velório e de todo o luto, ninguém mexeu nessas fotos. Ninguém se preocupou com elas, mas quando chegou o momento, as pessoas notaram uma coisa estranha. Atrás da avó dava para ver claramente um homem que era semelhante ao avô delas, como uma cópia perfeita do homem. Ou seja, era o marido da mulher. E o problema era que ele havia morrido há 13 anos antes dessa foto ser tirada. O interessante é que a estranheza não terminou aí. Um primo que ouviu falar dessa foto de seu avô falecido pediu para que enviessem a foto por e-mail para ele e sua família poderem olhar com cuidado. No dia seguinte, ele ligou para a irmã e perguntou. Você viu o rosto nos galhos? Ela disse não. Então ele respondeu. Olhe logo acima do carro vermelho. E de fato, se você olhar de perto, pode ver algo estranho e parecendo uma criatura alienígena ali, observando o casal atentamente e do lado. Será que é assim que a morte realmente parece? Observando por uma pessoa para levá-la? O que você acha? Quem, além de pessoas mortas, pode estar ligadas às fotos mais bizarras e assustadoras da história? Uma história arrepiante aconteceu com outra mulher americana que viajou com seu marido para visitar o túmulo de sua mãe em 1959. Não está claro o porquê, mas durante a viagem, as pessoas tiraram fotos delas mesmas. Aparentemente, eles queriam ter uma forte lembrança de todo aquele momento. Então, quando a esposa falava com sua mãe em seu túmulo e começou a voltar para o carro, ela tirou uma foto de seu marido sentado lá sozinho. Mas quando a foto apareceu, descobriu-se que ele não estava realmente sozinho. O casal ficou chocado porque no banco de trás havia uma silhueta de óculos. Nele, a mulher quase imediatamente reconheceu sua mãe. Um especialista em fotografia que examinou a imagem afirmou que a imagem da mulher não era nem um reflexo nem uma dupla exposição, ou seja, uma sobreposição de imagens uma sobre a outra. Olhe para essa foto. Que humor você acha que ela transmite? Era aqui que aconteciam os treinamentos? Era um lugar de isolamento? Algum tipo de cela da prisão? Ou talvez seja uma imagem de um filme? O que você está olhando é, na verdade, uma cela de prisão onde as bruxas de Salem foram aprisionadas. É onde as mulheres acusadas passaram seus últimos momentos antes da execução. Em 1692 e 1693, cerca de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria e 19 daquelas consideradas culpadas foram sentenciadas à morte. Você tem que admitir que a foto é simplesmente horrível. Não sei como explicar, mas dá para sentir a energia negativa mesmo vendo o vídeo. Não é à toa que é tão popular na internet, porque muitas pessoas afirmam que essa é a única foto com energia viva. Essa foto permite mergulhar no passado e se sentir no mesmo lugar das pobres garotas. No entanto, eu não posso dizer o quanto ter dó dessas garotas e se elas realmente fossem bruxas que amaldiçoaram o povo comum ou as impediram de existir de alguma outra maneira. Nesse caso, eu acho que essa punição é bastante justificada. Especialmente porque há outros casos na história que comprovam a existência desses seres malignos. Por exemplo, aqui uma foto provando que demônios existem. Em 2014, quando essa foto foi publicada pela primeira vez, a internet literalmente explodiu com relatos de que diabos, demônios e outras criaturas sombrias são reais. Um comentário na foto de seu autor foi o seguinte. Uma enfermeira em seu posto notou algo estranho no monitor de vigilância e conseguiu tirar uma foto com seu telefone. Quando ela olhou mais de perto, notou uma figura escura e embaçada em pé em uma cama de hospital. O que é ainda mais assustador é que o paciente que estava deitado na cama morreu uma ou duas horas depois do incidente. Acredita-se que a câmera capturou a morte em uma de suas formas. Curiosamente, há aqueles que estão convencidos de que essa foto é absolutamente normal. Na opinião deles, não há nada de incomum. Supostamente, isso é apenas uma cama de hospital, as pernas do paciente e equipamento médico ao fundo. Em outras palavras, as pernas poderiam de fato pertencer ao paciente, não ao demônio. Assim como a coxa do diabo poderia ser a porta da cama. No entanto, não está claro porque uma porta semelhante está faltando de um lado. Essas fotos estranhas e misteriosas deixam dúvidas. Mas você tem que admitir que uma foto é muito mais fácil de falsificar. Não é o caso de gravações em vídeo. Criar uma falsificação de vídeo plausível é muito mais difícil. Em seguida, vou te mostrar como as pessoas registraram muitos paralelos em vídeo. Vários anos atrás, um passageiro de um avião sobrevoando os Estados Unidos filmou uma imagem em comum. Um misterioso buraco no céu. Como você pode ver, o buraco brilha e reflete a luz. O vídeo chamou a atenção de cientistas, ufólogos e teóricos da conspiração. Enquanto alguns sugeriram que era apenas um fenômeno celestial normal, outros pensaram que o passageiro havia filmado um portal para um mundo paralelo. Ou um prenúncio do apocalipse vindou-o. Quase quatro anos se passaram e o apocalipse não aconteceu. Então talvez fosse realmente um portal para outro mundo que se abriu. No início de outubro de 2015, moradores da cidade chinesa de Foushan observaram uma imagem fantástica e assustadora no céu. No meio das nuvens pairava uma cidade fantasma flutuante. Os contornos eram muito parecidos com a paisagem típica de qualquer megalópole. Edifícios semelhantes a Arranha-Céu são claramente visíveis. Como você pode ver, os contornos são angulares e bastante planos. Por isso é difícil considerar essa imagem como um fenômeno natural. De acordo com testemunhas oculares, a metrópole celestial foi visível por vários minutos. Em seguida, sumiu sem deixar vestígios. Havia muitas teorias. Alguns acreditavam que os habitantes de Foushan viram um mundo paralelo que quase colidiu com o nosso. Alguém acreditou que os aliens tentaram invadir Foushan. E alguém pensou que o fenômeno era uma miragem ou um faca morgana. Se foi uma coincidência ou não, alguns dias depois, uma cidade de nuvem semelhante pairava sobre outra cidade chinesa na província de Shang-Chi. O que era isso? Uma repetição de um fenômeno raro ou uma clara sugestão de mundos paralelos? A filmagem a seguir foi feita no céu sobre o Arizona, Estados Unidos. Quando as imagens chegaram à internet, os usuários começaram a construir suas próprias teorias sobre o que viram. Muitos acreditam que a câmera captou o processo de fusão de dois mundos. O nosso e um paralelo. Essa teoria não é ruim. Vemos algum raio tendendo para o céu, que em algum momento parece se fundir completamente com ela. Formando um flash. Esse vídeo foi feito na Noruega em 2009. Segundo o cinegrafista, ele notou uma anomalia em forma de espiral que cresceu cada vez mais com o tempo, como se estivesse se expandindo. Ele acrescentou que tudo isso aconteceu por 15 minutos, durante os quais o céu estava literalmente em chamas. Os cientistas nunca conseguiram entender esse estranho fenômeno, mas parece que o mistério foi resolvido. As pessoas que observaram o fenômeno acreditam que foram capazes de capturar um mundo paralelo real na câmera. É uma coincidência que foi na Noruega que se pôde observar as luzes de Hess Dahlen. Esse é um dos fenômenos mais misteriosos da história, que ainda intriga os pesquisadores. Parece que para filmar um mundo paralelo, você precisaria pelo menos sair de casa e procurar um espaço aberto adequado. Um grande campo, o céu ou algo assim. Mas o vídeo a seguir mostra que um mundo paralelo pode ser filmado mesmo em casa. O autor do vídeo é um residente dos Estados Unidos que deseja permanecer anônimo. Ele afirma que com a ajuda de suas fórmulas, equações e cálculos, aprendeu a abrir um portal espacial para mundos paralelos bem em sua casa, acima de sua cama. Vemos uma lâmpada de algum tipo em cima da cama, mudando a iluminação. Em algum momento, uma luz começa a aparecer acima dela e o espaço parece se abrir, mostrando uma imagem diferente. Gradualmente, a luz desaparece, permanecendo apenas nas bordas do buraco que se formou. Através dele, podemos ver algum tipo de cidade lá de cima. Talvez seja uma imagem de um mundo paralelo, ou pelo menos um portal mostrando alguma cidade em tempo real. De acordo com o autor do vídeo, existem certos vórtices de energia em sua cidade natal que lhe permitem controlar o espaço. Com a ajuda deles, ele conseguiu criar um dispositivo através do qual pode ver o que os outros não podem ver. Uma moradora local estava fazendo uma caminhada habitual quando de repente viu uma misteriosa anomalia no céu. Como você pode ver, a anomalia é uma grande coluna de luz que parece sair do chão e se precipitar para o céu. No entanto, pode ser o contrário, e a luz vai do céu para o chão. Seja como for, não está totalmente claro o que exatamente a mulher conseguiu capturar. Alguns pensaram que ela capturou a colisão de um mundo paralelo com o nosso mundo, e outros pensaram que ela capturou um OVNI. É possível porque na América do Sul e Latina, os OVNIs são registrados com muita frequência. Coisas estranhas acontecem não só na América, mas também na Austrália. De acordo com o autor desse vídeo, ele viu um brilho estranho no céu. Então, sem pensar, ele pegou uma câmera e começou a filmar, para não perder nada. A princípio, tudo o que podemos ver é um brilho. Podemos ver que o objeto muda de forma. Em algum momento, outra coisa aparece de repente acima do objeto. Algo que se parece com lâmpadas que acendem uma a uma. Logo, essa única lâmpada desceu e engoliu o objeto brilhante inferior, desaparecendo após alguns segundos. Segundo o autor do vídeo, parecia que estava no set de algum filme de ficção científica. E de fato, tudo parecia como num filme, não com a vida real. Mas o que era real mesmo? Diz pra mim nos comentários e continue assistindo para não perder nada. Um buraco no céu O próximo vídeo é um pouco parecido com o anterior, e ainda mais interessante que o interior, pois a qualidade aqui é melhor. Ao contrário do vídeo anterior, aqui a ação acontece durante o dia. Vemos um buraco no céu, filmado, que pode ser em algum lugar da Rússia. O objeto parece um buraco, através do qual um pedaço de espaço parece ser visível. Uma linha saindo do buraco também é perceptível. Como se viu, essa linha é semelhante aos que aviões deixam para trás quando voam. Em algumas imagens, podemos até ver alguém ou alguma coisa voando para esse buraco, desaparecendo nele. Os internautas acreditam que o misterioso buraco no céu é um portal através do qual os aliens podem entrar em nosso mundo. Mas outras pessoas acreditam que as próprias pessoas podem usar o buraco para chegar a lugares remotos do sistema solar. Saturno, por exemplo. Há também uma opinião de que até mundos paralelos podem ser alcançados através dele. Ou seja, esse buraco é algo como um portal estelar ou um buraco de minhoca. De acordo com informações privilegiadas, o buraco capturado pela câmera não é o único em nosso planeta. Existem outros semelhantes em diferentes lugares da Terra, que as pessoas usam ativamente para viajar para os planetas. Falando em planetas, o vídeo a seguir mostra um planeta na lente de uma câmera. Não parece incomum, mas quando você já viu um planeta tão perto da Terra? A julgar pela filmagem, o planeta que apareceu estava muito mais próximo de nós do que a Lua. Os ufólogos que assistiram a essa filmagem estão confiantes de que ela captura um mundo paralelo próximo ao nosso. Talvez seja em tais portais que vários aviões voam acidentalmente e então desaparecem para sempre e não podem ser mais encontrados. Talvez o motivo dos misteriosos desaparecimentos sejam precisamente esses fenômenos e não lugares anômalos como o Triângulo das Bermudas. O que você acha? Há cerca de três anos, imagens apareceram na internet mostrando um buraco brilhante aparecendo em um céu cinza e nublado. Depois de um tempo, um objeto redondo voa para o centro desse ponto e sela o buraco. Segundo muita gente, a operadora conseguiu filmar um portal para o mundo paralelo. Muitos ufólogos acreditam que através desse e de outros portais semelhantes, alienígenas e possivelmente seres humanoides como nós estão nos observando do futuro. Há uma possibilidade de que civilizações altamente avançadas tenham conseguido resolver o mistério do buraco negro e aprendido a usá-lo para viagens do tempo e possivelmente para outros fins que ainda não conhecemos. O fato de que mundos paralelos podem existir é evidenciado não apenas por todos esses vídeos e fotos, mas também por pessoas reais. Alguns deles conseguiram visitar mundos e dimensões paralelas e voltar, e então compartilharam essa experiência única. Fique ligado para ouvir algumas histórias assustadoras e místicas sobre mundos paralelos. Rodovia Ramírez Por volta das 23 horas do dia 9 de novembro de 1986, Pedro Oliva Ramírez, segundo ele, dirigiu de Sevilha, na Espanha, para a cidade de Alcalá, de Guadaira. Ele havia percorrido aquela estrada muitas vezes e ficou chocado quando a estrada de repente fez uma curva e ele se viu em uma estrada reta de seis pistas desconhecida. Havia objetos estranhos ao redor dele, e tudo era muito estranho. Ele sentiu calor e vozes foram ouvidas a alguma distância. Carros antigos com retângulos estreitos brancos ou bestes de placas desconhecidas passavam por Ramírez exatamente em intervalos de oito minutos. Após cerca de uma hora de condução, Ramírez encontrou uma curva esquerda. Uma placa indicava que essa estrada o levaria a Alcalá, Málaga e Sevilha. Ramírez dirigiu em direção a Sevilha, mas ficou muito surpreso ao ver que estava quase chegando a Alcalá, de Guadaira. Ele voltou, mas não conseguiu encontrar o cruzamento, a placa da estrada ou a estrada de seis pistas novamente. Como pensava o espanhol, por um tempo ele se viu em mundo paralelo, onde tudo era igual, mas com pequenas mudanças no ambiente. Outro mundo Em 1850, em uma pequena cidade alemã, perto de Frankfurt, um homem estranho apareceu. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Ele falava alemão com um sotaque e parecia um europeu. O estranho foi interrogado pelo burgomestre de Frankfurt. O estranho disse que seu nome era Jofar Vorin e que ele veio do país de Laxária, no continente de Sácria. Ele disse que não entendia nenhuma língua europeia, exceto o alemão, mas que escrevia e lia línguas laxarianas e abramianas. Segundo o homem misterioso, abramiano é a língua escrita do clero em Laxária. Ele disse que sua religião era semelhante em forma e doutrina ao cristianismo. Ele também revelou que Laxária estava a centenas de quilômetros da Europa, separada dela por um oceano. Jofar disse que veio à Europa em busca de seu irmão desaparecido. No caminho ele naufragou, mas não conseguiu mostrar sua rota em um mapa ou globo. Os estudiosos da época ouviram o estranho, estudaram sua história e acreditaram nele. Depois o enviaram para Berlim. Ainda não se sabe exatamente quem Jofar Vorin era, mas muitos teóricos acreditam que ele veio ao nosso mundo de um mundo paralelo, onde o planeta parece diferente. Isso é tudo pessoal. Você acredita em mundos e universos paralelos? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.